Música Olha, eu acho que tô atrás de vocês no posto, Gago Não, tá, tá mesmo Gago, não abastece essa moto, irmão Atenção, Gago Por favor, não abastece no posto Caralho, essa aí foi linda E eu vi de camarote, tá? Vambora, foi sem querer, irmão Vambora Nossa, deixou muito de xereca Caralho, meu Deus Caralho, ficou feio, irmão Vamos, vamos Vamos trocar essa ideia, o que que tá pegando? Conta pra nós Kilo, pelo amor de Deus, cadê você? O que aconteceu? Olha os caras aqui, olha os caras aqui Ficou de lerdão aí